Olá meus webes espectadores começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês quanto eu ganho aí com este canal no YouTube tá tá sendo moda agora todos os youtubers grandes né falando aí quantos que ele ganha e mostrando aí o analítico deles tá aí falando deu maior bafafá entre o Nando Moura e o Rogério Betim aí por causa dessa discussão é e agora resolvi mostrar para vocês quanto eu ganho no YouTube com este canal tá lembrando que eu tenho outros canais então vou mostrar por enquanto só deste canal tá bom então deixa eu entrar aqui no analytics analytics acertei agora aqui para gente começar lembrando que meu canal ele é pequeno tá esse canal que ele é bem pequeno minúsculo tem 6 mil inscritos tá dá uma média aí de 50 mil visualizações já vamos mostrar com mais detalhes para vocês aqui pelo analytics beleza então deixa eu entrar aqui meus vídeos aí eu a média de viu são bem baixas aqui os últimos vídeos que eu postei 14 views é 6 views tudo pouquinho os vídeos mais antigos que se destaca um pouquinho mais aí faz aí às vezes mil é exibições nos últimos 28 dias alguns chegam a 4.000 5.000 o canal pequeno é assim os vídeos antigos que dão visualizações os novos ficam ali bem baixo as visualizações nós vamos entrar aqui no analytics E aí tá então por aqui você tem mais ou menos já o valor aqui então deixa eu explicar um pouquinho disso aqui para vocês para vocês terem noção melhor aí de como que é os ganhos e tal eu estou com 57 mil visualizações de vídeos tá isso nos últimos 28 dias tá essa 57 mil visualizações me geraram 80.377 minutos assistidos daqui dá uma média aí de um minuto e 24 segundos por vídeos beleza isso aqui até agora me gerou nos últimos 28 dias me gerou 20 dólares e 56 centavos tá já já a gente vai pegar do período um vídeo inteiro para ver quantos que eu ganhei com o meu canal até quando eu eu criei o canal beleza 20 dólares e 56 centavos a quanto que dá isso em real hoje vamos pegar aqui nosso calculador aqui fazer o cálculo dólar hoje tá em torno de três e três vamos colocar aqui 3 70 não sei se é esse o valor real mas tá algo em torno disso 370 vezes 20.56 20.56 igual 76 reais e sete centavos é um valor bem baixo assim para quem quer administrar um canal até porque leva um pouco de tempo também para você começar a se destacar e tem outra para você fazer isso aqui ó 57 mil exibições ó leva muito tempo muito trabalho dependendo que nem esse caso mais o foco em games aí piorou ainda para você conseguir esse número aqui você tem que ralar muito aí então para você que você tá tomando isso daqui como é me fugiu a palavra se você tá tomando isso daqui para querendo iniciar um canal no YouTube por exemplo você fica ciente disso que você vai ter muito trabalho tem outros conteúdos que dá mais visualizações mais rápidos tá mas não vou falar aqui porque agora não venha o caso tá beleza tá aqui os conteúdos mais assistidos meus ó e aqui ó como baixar de jogar 900 rum de Super NES tá com 1138 views nos últimos 28 dias aqui tem um tutorialzinho do Alda City que eu fiz tem dois aqui no top 10 tá com 846 960 views no último 28 dias aqui também eu falo do banco digital inter tá uns tutorialzinhos que eu faço de vez em quando falo sobre aplicativo e tal tá com 556 views nos últimos últimos 28 dias e é interessante que isso daqui ó com 556 views ele deu um dólar e cinquenta centavos interessante isso aqui GTA San Andreas PS2 ISO em português como baixar e jogar esse daqui tá um pouquinho mais alto 2.223 views me girando em 84 centavos nos últimos 28 dias e aqui tem um vídeo que que ele não foi monetizado porque ele entendo deu flag daí nesse caso ele não gera renda tá ó como vocês podem ver aqui ó zero reais e zero centavos tá é mil visualizações 2.732 minutos assistidos nos últimos 28 dias tá aqui foi um tutorialzinho que eu fiz mostrando como é resolver um problema aí no celular Moto G tá dois mil views gerando 78 centavos de dólares é que como ver como verificar o quanto você ganhou com seu canal no YouTube que mais ou menos isso que eu tô fazendo aqui 3 mil views tá gerando um dólar e cinquenta centavos não repare que a CPM ela tá em média aí o que uns é menos de um dólar a CPM e dá para fazer a média disso aí e tem aqui também duas músicas que eu coloquei aleatoriamente que eu vou ver que acabou se destacando aqui que é uma do Cristiano Araújo cantando e uma do Eduardo Costa tá que tá fazendo aí o Eduardo Costa tá fazendo 4 mil views e a do Cristiano Araújo tá fazendo aí é 4 mil views também na casa dos 4 mil beleza agora quanto que eu ganhei desde o início do canal eu acho que desde o início ele não vai conseguir pegar porque eu desvinculei a uma Network antes eu era vinculado na Network acabei desvinculando esse canal então ele vai pegar a partir do desvínculo vamos colocar aqui é que deve ter que todo o período aqui ó Life time ele tá em inglês Life time a internet hoje tá dia de chuva é complicado internet viram uma carroça e como vocês podem ver aí não é muita coisa não mas lembrando que ele não está completamente todo o período repara que que ele pegou de uma e de uma certa aqui ó e não é todo o período então desde quando eu desvinculei da minha Network eu consegui 493 dólares e 6.146 centavos tá daqui para trás daí ele conta como se não tivesse ganhos porque eu desvinculei e da Network eu vinculei quando você vincula ele deixa de de marcar naquele período e tá depois que você desvincula de novo e aí eu consegui 6.146 inscritos aqui estatísticas do canal inteiro 3 milhões de visualizações e 4.164.535 minutos assistidos bom então é isso aí pessoal é apenas por curiosidade mesmo para vocês que estão querendo começar agora aí é tá querendo saber mais ou menos quanto ganha é quanto que tem que fazer para ganhar tanto é isso aí também então espero que esse vídeo tenha ajudado você tá espero que ajude eu também que eu quero ganhar mais lógico e vamos ficando por aqui então e até o próximo vídeo falou E aí